Esporte Coupé, 100% elétrico, altíssimo torque e 530 cavalos de potência. BYD SEAL. Acompanhe agora com o craque do canal A Roda, João Anacleto. Aqui está ele, BYD SEAL. Como é para carregar? O quanto ele bebe? Não bebe nada. O quanto anda? E claro, esses faróis são inteligentes? Obviamente, um batalhão de câmeras e sensores para auxiliar você na condução, ainda que 530 cavalos tenham de ser dirigidos por quem realmente investiu por eles, não é mesmo? Mas quando a gente for dirigir, eu vou te contar como tudo isso funciona bem ou mal. É. O que eu não achei muito inteligente aqui foi que o teto é de vidro. Isso não é um problema? O problema é que lá dentro não tem cortina. Quando entrar aqui atrás, você vai entender. Vamos para a parte traseira, porque tem coisas aqui que eu acho realmente muito bem pensadas. Será que foi o Wolfgang ou não foi o Wolfgang? Foi o Wolfgang. Outro detalhe interessante é a abertura por este botãozinho aqui. Ou seja, se abarroarem a sua traseira, você vai perder a tampa, o para-choques e também a abertura do porta-malas. E essa câmera aqui, aliás, câmera 360, já não é exatamente uma novidade para quem tem um B-Wide. Na verdade, se você usar aí 50 minutos, vai ter a carga completa em alta velocidade. E olha só, rapaz. Roubaram o motor. Brincadeiras à parte, aqui temos um motor dianteiro com 218 cavalos e um motor traseiro com 313, totalizando 531 cavalos. Ambos juntos conseguem produzir até 60 kgfm de torque. O que leva esses mais de 2 kgfm de 154, de 0 a 100, segundo o meu equipamento V-Box e também uma função que temos ali no painel de instrumentos, que vou mostrar para você, assim que andarmos em 3.7 segundos. Bom, posição de dirigir muito boa, muito porque o assento está bem próximo do assoalho. Isso ajuda bastante. Deixa eu colocar aqui, tem dois carregadores por indução? Ué, está aqui dois. You and the couple. Não, the couple. Sem plasticão do pagode em nenhum lugar, né? Em nenhum lugar, em nenhum lugar. Só aqui, vai. Mas aqui é o plasticão do, sei lá, Varsóvia. Aqui também, Alcântara. Caraca, velho, o carro é brabo. A única coisa que me incomodou, que me incomoda, é que o painel é muito simplinho. Parece um bloco de nota, né? Contrário, na horizontal. Enquanto a central multimídia, parece a tela do meu laptop. Dá uma olhada só no nível de acabamento do banco. Vou tirar essas coisas aqui. As outras câmeras. Chave, pedágio. Se liga. Olha o nível do negócio, cara. Mais uma moeda aqui, mais uma outra aqui. Tem mais moeda aqui, mais uma moeda aqui. Eita, nós. Vamos lá, né? Olha o barulho do metrô. Depois dos 20, depois dos 30 por hora, esse barulho se encerra. O que mais deixa impressionado aqui, além, obviamente, do quanto esta besta fera acelera, é que quando você olha o stance do carro, roda 19 e tal, você fala, mano, não deve ser duro. Ainda mais que pesa mais de duas toneladas. Não deve ser fácil fazer uma suspensão confortável aqui. E o mais maluco de tudo é que eles conseguiram. Sim. Vamos aqui, ó. É muito, é muito rápido. Nossa Senhora Aparecida. Nossa. Ai, ai. É óbvio que com o carro elétrico, todo mundo que já passou por isso teve essa sensação. Olha os alerta. Ó, e ele já começa a mexer no volante. Fica quieto, filho. Fica quieto, fica quieto. A direção também. A direção tem um ângulo de, um diâmetro de giro de 10,7 metros. É boa pra manobrar, tudo, mas ela não é muito afiada. Essa é a palavra. Eu gostaria que fosse um pouquinho mais afiada. E de resto é só isso. Pra reclamar, é o teto. A direção podia ser um pouquinho melhor. E os freios que também poderiam ser um pouquinho melhores. Mas eu tenho uma definição bem interessante sobre ele. Na categoria, principalmente. E diante de todos os elétricos que você já viu que eu rodei por aqui. Vou fazer o retorno e a gente já conversa. Pois é. Esse carro é realmente espetacular quando você dirige. Mas até um pouco over pra andar na cidade. E ele é sim o melhor BYD que eu andei. E sim, repito, vão machucar muita gente. E em breve você terá um na sua garagem. Não sei se vai ser o seu. Mas se você está pensando em um BMW elétrico.